Agora eu quero falar com o Marcelo Gomes, que já está ali na nossa redação de jornalismo. Marcelo, boa noite a você, boa quarta-feira. Eu queria conversar com você sobre um dado que eu vi hoje no portal da Smice.com que traça um panorama do número de atendimentos do HUT. A gente sabe que é um hospital que recebe muitas vítimas que sofreram algum tipo de acidente, principalmente acidente com moto. Eu queria que você traçasse também esse panorama, apresentasse os dados para a nossa audiência, Marcelo. Pois é, boa noite Beatriz, é você de casa. Em nosso portal a10mice.com você confere que o Hospital de Urgência de Teresina registrou em maio deste ano o maior número de atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito desde setembro de 2018. Foram contabilizados 1.052 atendimentos. Segundo a Prefeitura de Teresina, esse é um dado relevante e preocupante, visto que estamos no maio amarelo, campanha nacional que tem como objetivo a conscientização e redução de acidentes e mortes no trânsito. Considerando de janeiro a maio deste ano, o hospital acumulou um total de 4.518 atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito, dos quais 86,43% envolvem motociclistas. Os acidentes desse tipo representam a esmagadora maioria dos atendimentos, com pico de 904 somente no mês de maio. Essa categoria também apresentou um maior aumento percentual de abril para maio, sugerindo uma urgência na implementação de medidas de segurança mais eficazes para esse grupo. Em nota, o Hospital de Urgência de Teresina destaca que continuará colaborando com campanhas educativas e preventivas para tentar reverter esses números. Então, para acompanhar detalhes dessa e outras notícias do dia, acesse já o nosso portal a10mais.com, webjornalismo da TV Antena 10. Beatriz. Marcelo, mais de 80%. Por isso que existem muitas campanhas, principalmente voltadas exatamente para os motociclistas. Lembro que certa vez tive que ir para o HUT acompanhar uma pessoa que estava precisando de atendimento. Eu lembro que a gente chegou lá por volta do comecinho da tarde. À medida que se aproximava da meia-noite, Marcelo, o hospital foi ficando tão lotado, tão lotado, exatamente de pacientes que chegavam por conta de acidente, principalmente acidente com moto. Marcelo, deixa eu aproveitar que você está aí e compartilhar essa notícia com a nossa audiência. A produção pode até espelhar na tela ao lado, porque Michele Bolsonaro vai participar de um evento do PL Mulher neste sábado, dia 15, em Teresina. Já está aqui no portal a10mais.com e a nossa equipe também vai estar lá, não é, Marcelo? Acompanhando, fazendo a cobertura. Com certeza, Beatriz. Essa é a segunda visita da Michele Bolsonaro aqui no Piauí, né? Ela que esteve em 2022 durante a campanha presidencial e tem um objetivo muito forte, que é reforçar a importância da mulher na política. Além dela, representantes do PL Mulher, a Jess Lima, também participarão desse ato. E é claro que a cobertura completa você vai conferir aqui na TV Antena 10, no Fala Piauí de sábado e também em nosso portal. Maravilha! Obrigada pela participação, Marcelo Gomes. E a tendência, gente, é que com a proximidade das eleições, mais personalidades políticas venham também à capital.